Oi, amores! Tudo bem? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você gosta de vídeo de dicas, de resenha de produtos de beleza, eu tenho certeza que você vai gostar muito daqui. Então, desde já, eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para sempre receber em primeira mão toda a novidade que eu trago por aqui. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer uma resenha de uma linha super baratinha que me surpreendeu demais. Eu comprei, assim, sem muita expectativa, né? Comprei mais para testar, para ver se eu ia gostar ou não. E quando eu testei, gente, eu fiquei totalmente impressionada o resultado que essa linha deu no meu cabelo. E o melhor de tudo, ela é tão baratinha. Eu paguei R$18,00 no shampoo e condicionador e simplesmente o meu cabelo ficou lindo. E a linha, pessoal, que eu vou falar nesse vídeo hoje com vocês é essa daqui da Seda, que é o Liso Perfeito. E olha que o meu cabelo ficou com o Liso Perfeito de verdade. Me surpreendeu demais e eu estou completamente apaixonada com o resultado que deu no meu cabelo. E na resenha de hoje eu vou falar tudo para vocês, tudo que eu senti usando essa linha e o quanto o meu cabelo ficou simplesmente lindo e liso de verdade. Eu confesso, né, pessoal, que eu tinha um certo preconceito, assim, né, com a Seda, né? Era uma linha que geralmente eu não comprava muito, assim, muito raramente, né? Porque a gente tinha aquela impressão de antigamente que não deixava os cabelos bonitos, que não dava um bom resultado, que praticamente todas as linhas eram iguais, né? Independente de qual você escolhia, dava praticamente o mesmo resultado no cabelo. Só que depois que eu testei, né, a linha da Nina, aí abriu mais, né, o meu coração em relação à Seda e eu resolvi testar outras linhas da Seda também. E estou me surpreendendo a cada linha que eu estou testando, né? Aos pouquinhos eu vou trazer aqui para vocês. E esse aqui, Liso Perfeito, gente, me surpreendeu demais, assim, sabe? Ela deu um resultado que geralmente linhas mais caras que eu tenho aqui, que eu já testei em outros momentos e é super baratinha. Então, a Seda está me conquistando aos pouquinhos, né? Cada linha que eu estou testando, estou gostando muito. Aos pouquinhos eu vou trazer todas que eu estou testando aqui para vocês. E o que eu mais gostei, né, é porque ela é uma linha fácil de encontrar, muito baratinha, então é acessível para todo mundo e vai deixar o cabelo de verdade muito bonito, né? Então, tudo o que a gente precisa. Um cabelo bonito, cuidado, com preço acessível a todo mundo. Vou começar falando, pessoal, do shampoo da linha, que vem aqui, ó, nessa embalagem roxinha, que eu achei super bonitinha, gostei muito dessa cor. E ele vem 325 ml de produto. Então, é muito produto, vai render bastante. O meu cabelo, ó, ele é bem comprido e não usei muito produto. Um pouquinho já foi o suficiente para limpar ele super bem. Eu senti o meu cabelo muito, muito limpinho, realmente, sabe? Me deixou com uma sensação gostosa. O shampoo não deixou meu cabelo desmaiado e nem com a sensação de hidratado, tá? Me deu uma sensação de cabelo limpo, limpo realmente. E eu gostei muito, porque eu gosto de shampoo que me dá a sensação de que meu cabelo está limpo, né? Que eu vou sentir ele limpo, porque eu sei que até a escova vai durar mais, né? Que o efeito que a gente vai precisar para o cabelo vai durar por muito mais tempo, né? Eu não gosto de nenhum shampoo que vai deixar aquele aspecto muito hidratado, muito pesado, sabe? Eu não gosto. Eu gosto de shampoo que realmente limpa o cabelo e deixa o cabelo bem limpinho. E esse daqui, com certeza, deixou. Eu vou mostrar para vocês a consistência dele. Ó, ele é um shampoo perolado, um pouquinho transparente, mas também tem um perolado nele. Ele, ó, é super gostosinho, sabe? Não é pesado e vai deixar o cabelo de vocês muito limpinho, gente. Muito limpinho mesmo. Então, a linha já começou a me conquistar a partir do shampoo, né? Tem um cheirinho normal. Não é um cheiro que me conquistou, mas também não é um cheiro que me desagradou, sabe? É um cheiro normal de seda, realmente. Não teve nada muito extraordinário como a linha da Nina, por exemplo, né? Que é uma linha que eu amei o cheiro, que deixa o cabelo cheiroso, que deixa o cabelo com um cheiro maravilhoso por dias. Não é o caso dessa linha. Mas também não é um cheiro ruim, nem um cheiro extraordinário. É um cheiro normal. E depois que eu já lavei bem o meu cabelo, né? Com o shampoo já tá super limpinho, eu venho com o condicionador, gente. E aí, a hora que a mágica acontece, que você sente o que realmente essa linha vai fazer no seu cabelo, né? Ele é um condicionador super consistente. Então, parece até que você já tá passando uma máscara no cabelo, né? E nesse momento, eu senti o meu cabelo desmaiando, ficando super gostoso. E eu amei, já lá no chuveiro mesmo, né? Eu vou mostrar a consistência dele aqui pra vocês. Mas é uma consistência bem consistente mesmo de máscara, né? Então, eu adorei muito esse condicionador. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, pessoal, a consistência dele, tá? Ele é bem consistente, ó. Dá uma sensação mesmo de máscara, né? Eu, particularmente, gostei muito. Ó, é bem consistente. E o que eu mais gostei de tudo dessa linha, é que você já sente o seu cabelo, assim, realmente ficando mais liso já lá no chuveiro mesmo. Ele já vai desmaiando, fica super gostoso. Eu não usei creme de pentear e consegui desembaraçar o meu cabelo super fácil, né? Quando eu saí do chuveiro. Super fácil mesmo, não embaraçou. E olha que meu cabelo, ele é super fino, né? Então, tem que ter um cuidadinho. Mas com essa linha, ele desmanchou realmente. E foi super fácil desembaraçar. E o cheirinho do condicionador, pessoal, também é igual do shampoo, tá? É um cheirinho, assim, normal de seda realmente, né? Como eu falei pra vocês. Mas não é nada que incomode. Também não é nada que, nossa, que cheiro delicioso. Não, é um cheiro comum. E o que eu mais gostei de tudo, né, pessoal, é o resultado que deu no cabelo, né? Vou até mostrar pra vocês. Olha como meu cabelo tá soltinho, super gostoso, sabe? Tá aquele liso que eu adoro. O que é aquele liso? Que não é aquele liso murcho, sabe? É um liso encorpado, que deixa o cabelo bonito. Ele tá com um brilho, gente, que eu vou até mostrar aqui pra vocês. Olha o brilho desse cabelo, gente. Tá muito brilhoso, ó. Até nas pontinhas. E ele tá super gostoso no toque. E eu não usei chapinha, tá? Só sequei com o secador. Porque quando eu vou gravar pra vocês, eu gosto de secar com o secador. E porque o meu cabelo fica liso por mais tempo, né? Então, eu gosto muito. Mas, ó, como ele tá soltinho, tá gostoso, ó. Eu passo a mão nele. Tá um cabelo muito, muito gostoso. Não tem frizz, ó. Quase não tem frizz nenhum no meu cabelo, né? Então, essa linha me surpreendeu demais. Então, se você tá buscando uma linha pra deixar o seu cabelo mais liso, mais bonito, com um brilho muito bonito. Ficar super baixinho e, ao mesmo tempo, com um movimento, né? Deixar um liso natural, um liso bonito. Eu tenho certeza que você vai amar demais essa linha. Como eu disse pra vocês no começo do vídeo, né? Eu comprei no mercado mesmo. Os dois, o shampoo e o condicionador. Foi um kitzinho que vem dentro de uma caixinha, já os dois vêm juntos. E eu paguei R$18,00 nos dois. Então, assim, super baratinho. Fácil de encontrar. E só o shampoo e o condicionador já vai dar, sim, um resultado incrível demais no seu cabelo. Vai deixar ele super lisinho, brilhoso. Um cabelo bonito. Que eu tenho certeza que não vai ter como você não gostar do resultado no seu cabelo. A sensação que eu tenho no meu cabelo é que eu usei uma linha super cara. Sendo que não. Usei uma linha super baratinha. Que deixou o meu cabelo incrível, super bonito. Com um brilho super, assim, maravilhoso. Que quem olha o cabelo, assim, não tem como falar que ele não está lindo. Super gostoso. A escova dura por vários dias. Então, é uma linha perfeita pra quem gosta de cabelo liso. E não quer gastar muito, né? Quer deixar o cabelo bonito. Economizando, pode investir nessa linha. Que eu tenho certeza que você vai amar demais. Então, essa foi a minha diquinha de hoje, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você também já usa alguma linha da seda que você goste muito, comente aqui pra mim que eu vou amar saber. E se você também já usa essa linha que eu trouxe resenha aqui hoje, comente pra mim que eu vou amar saber qual a sua opinião, como que ela se comportou no seu cabelo. Se também deu tão certo como deu no meu. E se você também tem outra linha que é do seu coração, da seda, ou de alguma outra marca que você goste muito, comente aqui pra mim que eu vou amar conhecer também a linha que você tanto gosta e trazer uma resenha aqui no canal. Um super beijo, até o próximo vídeo!